A pergunta que você vai fazer é se você vai ficar nesse discórdia ou não. É. Você escolhe a Yennefer ou a... Nem precisa falar o nome da outra. Não, calma. Eu sempre escolho ela. Como é que eu esqueci? Nossa, nem precisa falar o nome da outra. Como é? Yennefer, sem dúvida. Nem posso falar por quê, senão é uma porra da mulher aqui. Pode disponir. Tira os cargos dele no discórdia. Gente, que horror! Eu não posso ter liberdade de expressão aqui? Aqui não, aquela ditadura. É ditadura gay. É ditadura. Ele gosta de Yennefer, então pode dar originais pra ele. Ele é original. A Yennefer é a maior rata que tem naquele mundo, a Yennefer. E eu nem posso falar o porquê, senão é um apanho da mulher.